Música A gente tudo precisa de um pergê Prego e o cheiro do pernit Doutra e lixo lá A gente pretende ver a gente E na látima Daí ali A última noite Quereu Que castrebe Tchau E na látima Daí ali A última noite Quereu Que castrebe Tchau Tchau E na látima E na látima E na látima E na látima Daí ali A última noite Quereu Que castrebe E na látima I na látima E na látima I na látima E na látima Tu vai que te avessar Falei um prazo a ver aqui